Galera, olha só, olha só, eu vou continuar com o projeto que eu tava aqui então, tá? Nós vamos fazer isso, depois a gente organiza melhor Primeiro, agora, vamos fazendo aqui que eu vou explicando pra vocês Caramba, agora eu não me lembro, deixa eu clicar aqui primeiro, tá? Essa sala de espera, tá? Deixa eu aumentar ela aqui, essa sala de espera aqui pra consultórios, ela vai ficar desse lado por enquanto, tá? Pra radiologia, departamento de radiologia, cadê? Radiologia, calma, essa sala de espera aqui eu vou aumentar ela até lá embaixo Perfeito, ok, então esse lado aqui agora, tá? Ela é a sala de espera da radiologia E esse lado aqui, eu não gostei muito porque eu tenho radiologia do outro lado, tá galera? Então eu não acho isso aqui eficiente, não é Mas como nós vamos mudar o hospital e aqui embaixo vai ser outra coisa Isso aqui pode virar só um corredor e tá ok pra mim, tá? Se isso aqui for só um corredor Então isso aqui e só por questão de organização, esse corredor aqui fica sendo corredor da radiologia também Então perfeito, por enquanto é isso, tá bom? Então a área de espera da radiologia tá desse lado Apesar de que eu vou ampliar ela pra lá, o que não faz muito sentido, mas tá bom E agora eu vou fazer um outro corredor pra cima E vou adicionar... caramba Não, eu vou adicionar a radiologia de cá, então Vou adicionar a radiologia de cá E aqui em cima eu faço laboratórios É isso que nós vamos fazer, galera Certo? Tranquilo? Entenderam? Espero ter entendido, tá? Então vamos lá, perfeito Acho que isso aqui já dá um certo up pra gente Vamos construir aqui, galera Tá? Vamos construir aqui Deixa eu fazer a cópia dessa parede externa aqui Aqui então eu vou querer colocar um, dois, três, quatro Por que eu não consigo? Tá zoando? Ah, eu tenho que fazer a fundação Sorry, sorry, sorry Vamos lá, vamos fazer a fundação primeiro Adicionar fundação, perfeito Então aqui... Ah, isso aqui, galera, é a parte de espera desse lado, tá? Então agora eu vou adicionar alguns laboratórios aqui Contudo eu vou deixar um corredorzinho aqui no meio também Tá vendo, galera? E agora eu vou precisar de uma região grande, tá? Ela vai ter que ser uma região de doze espaços agora Então um, doze espaços, por favor Doze por trinta e quatro Vai vinte mil aqui Eu sabia que isso tudo Lembra que eu fiz a conta com vocês? Pois é Então beleza Então isso aqui é um corredor pra cima Corredor também que vai ser usado pra baixo eventualmente Ah, mas por enquanto é só um corredor, certo? Então nessa área aqui nós vamos fazer nossos laboratórios agora Eu vou adicionar aqui Deixa eu voltar pra planta normal aqui Só pra eu entender o que que tá rolando aqui Ah, eu provavelmente Provavelmente não Com certeza eu vou deletar essas paredes aqui Então deixa eu remover paredes Eu acho que nós deveríamos colocar umas portas de vidros aqui Alguma coisa assim O que que vocês acham? Beleza Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque isso aqui vai agilizar as pessoas que estão desse lado a vir pra cá É basicamente isso, tá galera? É só isso na verdade Ah, Waco, isso aqui não poderia ser aqui embaixo? Poderia Talvez Eu diria mais Até deveria ser Ao invés dessa entrada aqui no meio do nada A entrada ser aqui embaixo, ó Pra lá Melhor, né? Você sabe que portas de vidro é uma péssima ideia Faz muito sentido Não, galera Vamos fazer o seguinte Deixa eu voltar as paredes Deixa eu Pera aí Beleza Fechamos tudo aqui E agora vamos deletar algumas paredes internas aqui, tá? Na verdade Deixa eu copiar Pra colocar elas da cor correta agora Perfeito Bonita, né galera? Até que eu poderia ser um designer Beleza Isso aqui vem até aqui também Perfeito E o que que acontece, galera? Aqui eu tenho espaço de Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá vendo? Seis espacinhos aqui, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou destruir E esses negócios eu vou mover pra cima Legal, né galera? Legal Vamos ampliar o negócio aqui Da forma correta Então essa parede ficou aqui Isso aqui eu vou colocar umas portas de vidro aqui Alguma coisa assim Pra galera ver que Dá pra ir pro outro lado Isso aqui deveria ser só com quatro partes Não sei Só quatro Porque o corredor é de tamanho quatro Ok Mudei de ideia de novo, galera Mudei de ideia de novo É isso aí Eventualmente a gente vai chegar Num consenso aqui, tá? Beleza Agora tá legal, tá? Tá começando a ter formato isso aqui, certo? Não vai ficar assim, tá galera? Isso aqui nós vamos mexer Só porque tá me dando Tá me dando coisas Beleza Então o hospital tá ampliado Tá? Tá ampliado E o que eu vou fazer agora O que nós vamos fazer agora É colocar mais um pouco de radiologia Aliás, de laboratórios aqui no fundo Lembra? Era isso que a gente ia fazer, né galera? O que que é importante dos laboratórios? Eu sinceramente não sei, tá? Sinceramente não sei Mas eu vou colocar um corredor de espera ali também Um corredorzinho e tudo mais Isso aqui é ruim, tá? Isso aqui é ruim Isso aqui não tá legal não Eventualmente a gente muda Na verdade, você então Só pra padronizar Fica aqui Em cima do negócio de tirar a senha Perfeito Inclusive eu tinha que colocar Um negócio de tirar a senha no meio Mas como eu já tenho dois E eu não quero meio que deletar isso Deixa assim por enquanto, tá galera? Vamos gastar o dinheiro público aqui Deixa eu colocar isso Só pra garantir, tá? Esse hospital aqui Até onde eu entendo É um hospital privado, galera Não briguem comigo É brincadeira É, só precisa de um De um Eu tinha colocado dois Porque eu tinha dois Enfim É Outra ferramenta do jogo Bastante importante É o prestígio Pois influencia a quantidade de pacientes É, isso eu tô ligado Isso eu tô ligado Tá? Isso eu tô ligado Ah, inclusive eu vi que De vez em quando o jornal Solta coisas de vocês E seu prestígio vai lá embaixo É, incontestável O prestígio pode deixar Que o médico O Aka vai conseguir Nas suas consultas milagrosas Ah não, pera Eu não li tudo Vai receber Só receber seis Pera, what? Se a quantidade de pacientes Recebe O que influencia a sua receita Por exemplo Cada 20% pode receber seis Fora, 30% É, não Isso eu tô ligado Eu tô ligado Na quantidade de pacientes Versus prestígio Ok Ah, deixa eu mover isso aqui Pra cima Vamos espelhar isso aqui De uma certa forma, né Vai ficar feio pra caramba Vai Você deveria fazer É, eu não me aguento, galera Não dá Não dá Eu preciso fazer My brain hurts My brain hurts Um tilezinho Pra cada lado Meu Deus Eu entendo Por que a galera Joga isso aqui com Com Pre-buildings E coisas desse tipo Pra não ter que fazer isso aqui, né Mas o Aka não O Aka ele foi inventar De fazer o negócio dele Então é isso Boa o Aka Bem feito Beleza Eu já tô na radiologia aqui, né Vamos tirar isso aqui Beleza E vamos colocar a sala de espera de novo Ok Agora Funcionou Agora tá Alinhado Tá vendo É isso Jornais desse jogo Vocês sabem criticar, né É, então Tipo isso Eu também senti esse ponto Galera, é o seguinte Eu já comentei com vocês Um dos Um dos escritórios aqui Dos consultórios Esse consultório desse lado aqui Nós vamos atender todos Cara, isso aqui tá maior Impressão que um consultório Tá maior do que o outro Espero que não esteja Nossa Uau Pelo amor de Deus Não esteja Um, dois, três, quatro Cinco Seis Não, não tá não É só impressão Um, dois, três, quatro Cinco, seis Tá correto Ufa Ufa, ufa Tá Vamos colocar uma porta de vidro aqui Se eu soubesse Eu não tinha deletado aquela hora Mandei mal Mas tudo bem Eu não tinha decidido Se a gente ia colocar A parede de vidro ou não Tá bom Mas eu acho que eu vou Acho que vai ficar legal Vamos aqui nas paredes de vidro Não janela alta Não vidro pequeno Não vidro alto Parede de vidro Parede de vidro me parece uma boa Vamos colocar uma de cá Pum Uma de cá Pum Perfeito E agora eu quero umas portas de vidro Uau Ficou bonito, hein Desse lado aqui ficou bem bonito Esse lado aqui pode deixar aberto Eu acho Galera, vamos deixar aberto aqui embaixo Ou não? O que vocês acham? Ou eu coloco um esquema assim Aqui no caso seria só a parede Fica mais fácil Cara, eu já visualizei todos os setores aqui Não é possível Não é possível Você ainda não visualizou Sério? É, mover os objetos é meio mech mesmo Deixa Aqui vai ser uma parte que eu vou fazer de consultórios Tá? Toda uma parte grande aqui de consultórios Então eu vou começar os laboratórios de cima pra baixo Tudo bem? Ah Primeira coisa Vamos fazer a sala de espera do ambulatório aqui A sala de espera Ela vai ser pequenininha assim Bom Sala de espera aqui Certo? Então desse lado vão ser ambulatórios E eventualmente consultórios Eu coloco a sala de espera dos consultórios aqui embaixo Certo? Então por enquanto Isso aqui tá ok Por enquanto tá ok Ou talvez eu faça um consultório virado pro outro Hum A ideia de fazer um consultório virado pro outro é boa E a sala de espera no meio Uau Gostei dessa ideia Gostei dessa ideia Deveria ter feito assim Tudo bem Vamos colocar um corredorzinho aqui Beleza Corredor tá lá Corredor inclusive pode vir até embaixo Não tem problema nenhum Corredor não faz diferença Corredor não faz diferença Tranquilo E agora galera Vamos fazer esse departamento aqui Então só pra vocês entenderem Ele vai ser Um, dois, três, quatro Por seis Por que o ACA? Porque esse é o padrão É o tamanho que eu tô usando Tá galera? Esse é o padrão que eu estou usando Isso aqui também Esse laboratório aqui Pode ser Seis por quatro Perfeito Laboratório de histologia Isso já mostra que a gente não colocou A sala de espera lá embaixo E esse aqui também Perfeito Tranquilo né Pera aí Faltou o laboratório de Hematologia What? Não, tá correto né Um, dois, três Um, dois, três Não, eu coloquei dois laboratórios Do mesmo tempo Perfeito Então tem um laboratório de cada aqui Pelo tamanho mínimo aqui Já dá pra ter ideia Tamanho mínimo é quatro por quatro Então em quatro por quatro Você consegue colocar o negócio Vou eu fazer uma sala de convívio Pra isso aqui Eu acho que não é necessário Certo? É necessário? Não é né galera Tem que ter mais de uma pessoa trabalhando? Não é só uma pessoa de dia e outra noite? Tá, olha só Eu Quanto dinheiro eu tenho? Não muito Então nós vamos fazer esses dois laboratórios aqui E esse do fundo aqui Nós vamos fazer depois Tá galera? Vamos lá Eu quero copiar Tá, beleza Então fizemos hein Vamos colocar as portas Como que tem que ser as portas Desses departamentos de laboratório galera? O que vocês acham? Como que tem que ser? Como que vocês acham que tem que ser? Dupla com janelas ovais? Assim? Pra ficar meio residentível O que vocês acham? Como que vocês acham que tem que ser? Acesso restrito? Não, mas pacientes entram aqui não? Não? Ok Então beleza Então porta Com janela Porta de risco biológico Essa aqui né Ah o técnico sai da porta pra pegar Beleza Então tranquilo Vamos colocar uma dupla assim Só pra ficar centralizado Bonita As alas com emergência Tá bom Tá bom Beleza Vamos colocar a porta assim Não vai ficar tão bonito Centralizado Bonitinho Ah Qual que é a diferença de preço? 100 pra 100 Não Mesmo preço Tá doido? Haha Tá doido? Aí a gente não tá procurando FPS Eu coloquei o negócio virado pro lado errado Ela tem que abrir pra dentro Tá? Esse cara tá vindo de fora aqui Ele tem que entrar pra dentro Vamos virar aqui E vamos começar a equipar os laboratórios Tá? Então esse laboratório aqui Ele precisa de um analisador O analisador aparentemente tem que ficar em cima de uma mesa Então vamos achar uma mesa Mesa de laboratório Vou colocar ela aqui no fundo Posso virar ela assim? Acho que eu posso virar ela assim Vamos colocar lá Isso aqui Isso aqui é um computadorzinho normal O estoque de amostra pode ficar aqui no fundo Beleza A impressora não precisa ficar aqui não Lixeira Bem importante Lixeira biológica Eu tô usando a amarela Ou tô usando a vermelha Deixa eu ver Porque tem que ser padrão, né, galera? Tem que ser padrão Eu não tô conseguindo achar minhas lixeiras Cadê? Cadê as fucking lixeiras?